Olá, bom dia. Logo mais às 10 horas da manhã, a presidenta Dilma Rousseff recebe aqui no Palácio do Planalto o ministro da Fazenda Guido Mântega e em seguida o senador José Sarney, às 11h30. Às 3h da tarde, o senador Armando Monteiro tem reunião marcada com a presidenta e às 16h, o vice-presidente de agronegócios e micro e pequenas empresas do Banco do Brasil, Osmar Dias, se encontra com a presidenta aqui no Palácio. Às 17h, a ministra-chefe da Casa Civil da Presidência da República, Glaise Hoffman, tem reunião marcada com a presidenta. Bom, e às 10h da manhã, lá no Ministério da Defesa, o ministro Celso Amorim vai certificar as 26 primeiras empresas consideradas estratégicas na indústria de defesa. Essas empresas vão ter isenção de tributos e, segundo o ministério, essa medida deve fortalecer o setor e torná-lo mais competitivo dentro e fora do país. Ana Gabriela Salles, direto do Planalto. Legenda Adriana Zanotto